Olá, pessoal! Esse vídeo é uma declaração de amor ao prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, onde eu estudei. Como um prédio pode nos ensinar muito sobre arquitetura paisagística? Desde a primeira aula que eu tive na FAO sobre paisagismo, a professora Miranda já nos ensinava que arquitetura paisagística não é só planta. Ela mostrava a Praça de São Marcos, em Veneza, que é um espaço espetacular, tem um percurso maravilhoso de quem vem do mar e entra na praça, ou vice-versa, de quem sai da praça e vai para o mar. E ali nós temos um espaço de altíssima qualidade. Temos as transições espaciais entre o espaço vazio e as arcadas, que praticamente contornam todos os prédios, o ponto focal da Torre Maior, os dois pilares que fazem uma espécie de pórtico que enquadram a paisagem, tanto de quem olha o mar, quanto de quem chega na praça. O Palácio dos Dóides, ao lado da Basílica de São Marcos, fazem pontos especiais de referências dessa praça. Ou seja, a Praça São Marcos é um percurso de espaços diferenciados que nos cria surpresa a cada movimento, e essa surpresa nos trazem essa sensação de beleza tão esperada do espaço externo na arquitetura paisagística. Bem, minha paixão pelo prédio da FAO começa bem antes de eu entrar para fazer o curso de arquitetura naquele prédio. Em meados de 68, lá em Itacoaritinga, no interior do estado de São Paulo, onde eu fazia o científico, um professor teve a brilhante ideia de nos trazer para São Paulo para conhecermos a cidade universitária. Ali conhecemos o Bienio da Poli, conhecemos a Química, conhecemos a História, conhecemos vários edifícios, mas aquele que me encantou realmente foi o prédio da FAO. Por quê? Porque era um prédio meio ao contrário, diferente de tudo que eu já tinha visto na vida. Era um prédio sem porta, por exemplo. A gente caminhava, uma hora estava fora, de repente estava dentro, ou então saía, você não sabia se estava dentro ou fora, você estava num espaço pequeno, de repente a gente tinha aquele espaço enorme do Salão Caramelo. Aqui, ao invés do teto para nos dar sombra, a luz vinha de cima. Ao invés de aberturas, a gente tinha grandes paredes cegas, e no lugar de janelas, paredes de vidros, que a gente então capturava a paisagem da cidade universitária e trazia ela para dentro do nosso espaço. Isso me deixou maluco, foi paixão à primeira vista. E nesse momento eu pensei, esse é o único lugar do mundo onde eu quero estudar, eu quero me formar. Bem, entrando na FAO, eu comecei a entender melhor a importância daquele prédio, a relação dos espaços que você percorre e vai se encantando com eles, a importância do professor Artigas. E eu acho que esse prédio é a sua expressão máxima, porque ele é riquíssimo. Embora de fora pareça ser uma grande caixa, é no percurso, é no andar, é no descobrir que você vai sentindo esses espaços fantásticos. E por que ele é uma grande lição de arquitetura paisagística? Veja bem, no espaço interno, a bolha de ar que as vedações fazem, geralmente é em forma de paralelepípedo. Em geral, nós temos um plano inferior de chão, planos verticais, que são as paredes, com algumas aberturas por onde você enxerga a paisagem, e um plano horizontal de teto, que nos dá proteção, que nos dá sombra. Aqui, essa bolha espacial é muito parecida com aquela que você tem quando percorre um jardim. Essa bolha se espalha, ela é fluida, ela entra pelos galhos das plantas, ela vaza para o céu, a luz vem de cima. Ela realmente é uma coisa que você sabe que existe, mas é muito difícil de você defini-la, de você apreendê-la. Aqui acontece parecido. A bolha de ar, ela vai percorrendo esses espaços. Você vê paredes, mas a bolha de ar está por trás dessas paredes, que são paredes sem coberturas, porque a cobertura está lá em cima, no nível superior. São caixas que horas saem, horas recuam. Então, essa bolha realmente não tem uma definição tão clara, assim como no paisagismo. A segunda coisa que no paisagismo sempre nós temos a luz diurna, que vem de cima. Ela pode até estar inclinada a alguns momentos, mas, em geral, ela está assim, como eu apareço no meu vídeo, manchado pela luz do sol. Nesse prédio acontece parecido. Nós temos um teto onde existem domos e esse sol entra. É uma sombra rendilhada, parecida com a copa das árvores, parecida com essa que está desenhando manchas no meu rosto. No espaço externo, a gente trabalha com as grandes visões. E aqui nós temos paredes de vidro, que também capturam a paisagem através dos frames, das molduras dos cachilhos. Olha que legal! A brisa é uma outra característica do espaço externo. Por onde você anda, você tem aquele ventinho, né, que te dá aquela sensação de estar mais junto à natureza. E no prédio acontece parecido. Esse ar entra, ele brinca com todas essas formas e acaba saindo por outros lugares. Então, você está no interno, mas a brisa, ela é uma coisa permanente, dando, então, essa sensação de espaço externo. Na paisagem externa, a gente tem colinas, pequenos morrotes. E aqui nós temos essas rampas que vão nos levando a esses meios planos e de qualquer lugar que a gente olhe, a gente vê, então, o Salão Caramelo de ângulos diferentes, de alturas diferentes, nos dando uma sensação bacana, como se a gente estivesse no alto de uma montanha olhando para um vale. Inclusive, os patamares do chão também são diferenciados. Aqui a gente enxerga o Salão Caramelo e num espaço inferior, aliás, de mosaico português, tão presente nas nossas calçadas externas, acontece no pavimento do grande anfiteatro, que fica sob o Salão Caramelo. Nesse caminhar, a gente se depara com o Caracol, que é um espaço meio labiríntico, mas, ao mesmo tempo, ele não chega no teto. Então, é um espaço inusitado. Percorrendo as rampas, ora, eu vejo o grande espaço, a grande bolha do Salão Caramelo e, ao mesmo tempo, espaços diferentes, com bolhas de várias alturas, que são os ateliês, em diferentes cotas de nível. Lá no final, eu chego no espaço interno de uma sala. E, embora a gente esteja entre quatro paredes, a luz vem de cima, nos banhando de uma forma muito especial. E a ventilação acontece em zigue-zague, como se fosse uma chicana, mas aqui também a brisa pode acontecer entre essa ventilação que vem da lateral e a abertura dos domos sobre as nossas cabeças. O espaço da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, embora seja um prédio, embora não tenha vegetação nenhuma internamente, embora os jardins, muitas vezes, penetrem entre um pouco o que é dentro e o que é fora, a gente sente essa coisa riquíssima de um espaço interno nada geométrico, e sim um espaço que nos permeia, que nos leva à surpresa, que nos instiga ao próximo passo, à nova descoberta. E isso é maravilhoso. Isso a arquitetura chama de promenade arquitetural. E a gente chama isso no paisagismo de percurso de sensações, percurso de beleza. Então, esse vídeo é para mostrar que o âmago do paisagismo é esse, bolhas espaciais que vão se interligando e vão nos dando surpresa. A vegetação é importante? Claro que é. Principalmente no nosso país, que é bastante quente, mas ela não é obrigatoriamente necessária para a gente criar espaços ricos, espaços gostosos, espaços aconchegantes e espaços que nos surpreendam, que nos encantem. E como nós estamos aqui numa fase muito difícil da pandemia, estamos todos guardados, a ideia é ter a felicidade de rememorar, buscar as memórias afetivas que são gostosas, que nos trazem lembranças boas, que nos dão prazer, que nos trazem um pouco de felicidade. E deixo aqui meu grande abraço a todos vocês.